Henrique, eu preciso falar com você. E aí? Henrique, eu preciso da sua ajuda. A quê? Eu tô aqui pensando em gravar um vídeo com o Thiago. Trollando ele. Você topa? Topa. Ó, só que o Elton não sabe, eles estão lá embaixo fazendo TikTok. Ó, eu preciso que você se declara pra ele. E eu preciso que você fale que você tá apaixonado por ele, inventou alguma coisa. Deixa comigo, então. Deixa comigo. Você topa? Topa, topa. Véi, mas faz certo. Não, deixa comigo. Sem dar risada. Eu tava lá embaixo e eu pensei, cara, o Henrique podia tomar pra fazer essa trollagem com ele. Véi, será que vai ser certo? Não, deixa comigo. Então vamos fazer assim, ó. Ele tá lá embaixo, ele e o Elton, eu acho que eles estavam achando meu computador lá e gravando TikTok. Aí o que que ele vai fazer? Eu vou filmar e você pede pra falar com ele. Só ler ele, né? É, aí você chama ele aqui pro quarto. Eu vou deixar a câmera gravando aqui, escondida por aqui. Tá certo, pode. Tá? Você chama ele e eu vou te falar, eu queria conversar com você. Aí você vem aqui e você fala, ai, eu queria falar uma coisa pra você faz tempo já, mas tava, eu não sabia como. Aí agora eu achei o momento. Você se declara daí, tá? Deixa comigo. Não, meu Deus do céu, ele vai marcar nós aí. Ah, não, não tem. Não, mas ele tá merecendo, não tá? Tá, tá. Ele já tá fazendo trollagem com a gente na casa nova, nós vamos trollar ele? É, sim. Oxê. Então tu tá fazendo até umas pesadas ainda. Então, então. Pessoal, se vocês gostam de trollagem e gostam que eu e o Henrique trola ele, comenta aí e manda mais ideia pra mim lá no meu Instagram. Antes de tudo, se inscreve, deixa muito, muito like, compartilha e bora trollar o Tiagão. Vamos, pra lá. Tá ocupado aí, tio? Não. Por quê? Tem como nós irmos ali em cima, ali lá no quarto pra mim conversar um negócio com você? Não, mano. Só eu, você... Aproveita que eles estão aqui embaixo e... Pra mim conversar lá, cara. Não, sei. Tava criando coragem, né, mãe? A hora é essa, né? Bora lá. Deixa aí, deixa aí. Deixa aí. Como é que 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 é? Chora. Cara, tava criando coragem, vai. O que tá acontecendo? A hora é, você chega e o coração tá... Tá começando a suar, né? Mas tem que falar, a hora é essa e... Que momento é isso? Desenvoa, velho. Fala o que é que é que... Aconteceu alguma coisa? Eu não sei nem como falar, cara, mas eu... Já vai um dia pensando aí, cara. Eu tô gostando de você, cara. Como é que eu tô gostando de você? Você entendeu, você entendeu, meu irmão. Não, pô, não é minha, cara. Eu sei que nós é amigo, mas... Eu não entendi isso. Ah, é legal. Eu quero ir mais além um pouquinho. Além do que, filho? Você tá entendendo? Você tá entendendo? Me dê sua mão aqui, me dê uma... Ah, rapaz, só tá mais de isso aqui, meu irmão. Você tá atirando? Tá. É sério, rapaz. É sério que eu não tô entendendo isso, meu irmão. Você não tá entendendo. Ah, eu tava lá mexendo no meu fator e trabalhando, você mexendo aqui no meu fator, ó. Ah, mas é sério que eu tô falando, cara. Rapaz, eu não podia falar lá. Tá, esse ué que tá lá, rapaz, eu não tô falando, né? Não, mas se declarar, se declarar. Não, cara. Eu não sei nem mais o que é que eu faço. Ué, por quê? Cara, eu vou diga a tua sim. Eu acho que eu tô apaixonado por você. É sério, é sério, é sério. Você tem noção do que você falou? Não, eu tô ciente do que eu tô falando. Por isso que eu tô dizendo, né? Eu vou me pensando, pensando. Não sabe o que era que tava acontecendo, cara. Não, você tá me zoando. Não, é sério, rapaz. Eu tô falando sério, você não tá acreditando, não, rapaz. É sério, é sério. Então, fica rindo, não. Você tá pensando que é brincadeira, rapaz. Não, você me chamou aqui pra falar isso? Ah, cara, mas sei lá o que é que tá acontecendo comigo. Olha, como assim aconteceu? Eu não tô entendendo você, não, Henrique. Você tá maluco? O que você bebeu, rapaz? Eu não bebi nada, não, rapaz. Nem eu mesmo sei o que é que tá acontecendo comigo, cara. Tá sendo difícil, tá sendo difícil. Eu tô começando a ter suado, né? Ah, eu não tô acreditando essa pressão. Sério, sério, sério? Eu vou aproveitar, cara, que o pessoal tá doidos aqui. Não é sério mesmo? É sério, eu tô falando sério mesmo, de coração mesmo, cara. Você tá falando sério? Eu tô falando sério. Não, porque é o seguinte. É, foi tão bom que você falou isso aí. É... Eu também queria falar isso pra você, mas não sabia como dizer. Ah, então, a hora é essa. Pô, não dou nada, né, cara? Porque... Caramba. Só quer dar um beijo de rir, hein? Só quer dar um beijo de rir, né? Seu lado, seu lascar. Você acha que eu não tô vendo? Você tá me trollando, não? Não, rapaz. Ele não tá filmando nada, não. Ah, não tá filmando o caramba. Você tá me trollando, rapaz. Olha lá, tá gravando. Quem deixou o celular aí? Ah, quem deixou? Quem deixou? Você não tem problema na cara, não? Ah, mas você é... Eu não queria nada, é verdade. E agora? Ah, 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 ah. Vai fora. Oh, o cara veio querer trollar. Ah, aí você tá zoando comigo, velho. Ah, vai fora. Você cortou, rapaz. Ah, você cortou? Você cortou. Você tava até assim, hein? Não, beijo. Ah, coitado. Ah, rapaz. Você tá achando que eu sou algum frango, alguma coisa? Ah, 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 ah. O cara veio querer me zoar. Minha família não tem nenhuma mulher não, velho, logo eu, velho. Você, você, você não armou isso sozinho não, velho. O que? Você não armou isso sozinho não. Agora vamos ver o celular, vamos parar aí. Ah, você, você pegou o celular do canal e ia põe ali, não. Eu, eu? Não. Então deve estar falando na cama aqui, rapaz. Ah, você ia me chamar para falar isso aí. Ah, velho, mas pô, bateu um desespero assim, e vai ser o coração para ela assim, chame ele, chame ele, chame ele, chame ele. Toma conversar. Ah, velho. Quem está nessa com você? Quem está nessa? É. Ah, não. Olha, você que está aí, olha cachorro aí. Não. Alguém está com você nessa. Não, não tem ninguém, não tem ninguém. Não tem ninguém, não tem ninguém. Não tem ninguém. Seu chamele só estava doido lá, seu chamele só estava doido. Mulher. Oh, você foi deixar o celular no pé de velho? Estava quase caindo, cara. Ah, então ela está com você? Achou, achou. Ah, é daí? Quem está acontecendo? Eu não sei. Olha quem está acontecendo. Quem que pôs o celular lá? Chegou os olhos que o cara vibrou, rapaz, brilhava, que sei que eu sou algum que, rapaz. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Querendo dar uns beijinhos em mim. Ah. Você aceitou? Ah, você é louco? Você aceitou? Ah, na hora que eu vi o celular, falei, então vem aí, vem para a criança dar beijinho. Vai, vai, vai. Você caiu. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Quando ele olhou assim no celular, a gente ia dizer. Não, rapaz. Vou deixar ele estar indicado. A gente ia dar só mais dois. Ah. Você ia dizer isso. Não sei, rapaz. Não sei, rapaz. Olha a ideia dele. Vai embora, rapaz. Seis, três, né? Seis, três. Seis, três. Não sei, não sei, não sei. Não sei, não sei. Não sei, não sei. Isso daí não foi nem a metade perto do que você fez um taquinho. O cara quase morre do coração aqui, rapaz. Ah. Para, rapaz. Para. Não, não. Olha. Você pega pesado demais, rapaz. Você está lascado, filho. Você está lascado. Você está lascado. Você está lascado o quê, rapaz? Olha o que você fez, rapaz. Então dá um beijinho em mim. Você quase caiu. Você quase caiu. Ele ia jogar a aliança do dedo, homem. Ah. Ah. Você der a dele. Ah. Se você fosse casar comigo, você não ia comer miojo. Comer miojo. Eu ia comer frango da passarinha. Ah. 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 Você, você está junto com ele? Não, não, não sabia de nada. Eu estava aqui, ó. Ah, no outro se tivesse aqui. Estava no Tic-toc. Se fosse instar, que a gente topar, mamãe. Ah. Ah. Vai fora. Já vai. É. Tem de frangapassarinha gosta você? ah ah você está chegando na casa e ela não meteu, olha ah ah olha é doido ai não sei para lascar, tá ai pega bem palinha agora se prepara, porque agora o bicho vai pegar ah, mas você gostou, né chega e está assim o ambeu, a cobra agora o pau vai entourar agora o pau vai entourar é, o pau vai entourar bora, bora bora olha aí, olha assim eu acho que dá um casalzinho bonito você dá a mão para ver, só a mão dá a mão para ver a mão dela tem ah ah sai, vai, sai sai, mas é quase mesmo dois espirros de grilo você pesa quanto? eu? sim um 20 quilos, 20 quilos ah então, eu ia subir com ele lá que carrega a mão no braço não é, não é a mulher que carrega o homem, né é, ué não, não sei o que é eu sou a mulher, você que está lá mas você acabou de falar que é a mulher que carrega o homem? não, mas é só nós brincando, né ah você está se complicando mais, Henrique deixa muito, muito like aí e ainda bem que o Henrique topou fazer essa trollagem com o Thiago eu estou louca para assistir esse vídeo inteiro comenta muito aí, vai lá no meu Instagram dá mais ideias para a gente fazer aqui com os meninos com o Thiago, tá bom? é nóis, falou e fui! é nóis! é nóis! é nóis! é nóis! é nóis! é nóis! é nóis!